... ... ... ... ... ... Eu sou artista em social, há pouco tempo atrás eu fui estudante como vocês e eu queria colocar que muitas vezes quando eu me formei, quando eu estava estudando e até hoje em dia também eu me coloco muito, eu penso muito em qual é o meu papel, o que eu estou fazendo aqui, para que eu me formei, para que eu estudei, e eu acho que assim, hoje em dia se a gente for pensar assim, eu estava falando com vocês, lembrei aqui que eu estava no meu professor na faculdade, então assim às vezes a gente vê ele falando, a gente lê os textos e a gente fica com uma vontade louca de pegar alguns estudos piratas condicionais, vamos acabar com o capitalismo, vamos construir uma outra sociedade, vamos construir um mundo diferente, mas enquanto isso não é possível, o que eu posso fazer? Enquanto não é possível a gente pensar em uma outra ordem social, a gente pensar em um outro tipo de sociedade onde não existe a desigualdade, o que eu posso fazer? Qual o meu papel para melhorar um pouco a minha vida e a vida das pessoas que vivem comigo? Eu acho que assim, é fundamental para nós, para nós assistentes sociais, para vocês que estão estudando, a gente ficar muito atento às expressões mais sutis da questão social. Por exemplo, os jovens, os jovens da cidade dominense, os jovens que moram em comunidades, o tempo inteiro são violados, porque eles não têm uma escola de qualidade, porque eles não têm acesso à cultura, porque eles não têm acesso ao transporte, porque eles são excluídos o tempo inteiro. E é por conta disso que eles são os que mais morrem, e é por conta disso que eles são os que mais sofrem, e é por isso que hoje em dia existem menos pessoas negras se formando, menos pessoas negras que têm acesso ao ensino superior. Essas pessoas só recebem as expressões da questão social todos os dias. quando ele acorda e está amagado, ele não consegue pegar um ônibus e trabalhar e ir para a faculdade depois. Então, as expressões da questão social às vezes são muito mais sutis e estão muito mais presentes do que a gente consegue observar. Uma coisa que eu queria até depois perguntar para abrir para você e responder também, foi uma coisa que você falou, eu acho que quando aquela outra mãe fala que ela precisa fazer aquilo porque ela precisa lutar contra a violência, é justamente isso que eu estou falando. Muitas vezes, quando a gente vai estudar fundo, a gente teve lá a Suellen na pesquisa, que era uma amiga nossa, que se focou mais na questão da violência nos familiares de vítimas. Muitas vezes, lutar contra a violência e fazer a memória do seu filho estar sempre em evidência, é muitas vezes das formas que as pessoas se encontram para continuar vivendo. Porque é o que dá sentido na vida daquelas pessoas. Porque você imagina o que deve ser viver um filho. Você imagina qual o sentido que essa pessoa vai dar para a sua vida agora. Então, é o que a gente está falando do mais íntimo da pessoa. Como que fica essa família, como que fica a estrutura dessa pessoa que vê que tem um filho. é muito menor. Quando ela fala que quer lutar contra a violência, eu acredito que eu queria depois que você me fala sobre isso. Eu acredito que ela não imagine que ela está querendo acabar com a violência no mundo ou acabar com a violência no mundo. Mas ela busca, eu quero saber se é isso, se ela busca realmente dar um sentido para a vida dela. Qual é o sentido que a vida dessas pessoas toma? E eu consigo, a gente consegue observar que geralmente as pessoas que tomam a frente desse movimento são as pessoas que estão menores até hoje. Né? Assim, a violência é muito importante. A pessoa que continuou ativa. Tem muitos que tem casos de mães que estão sentindo depressão. E tem problemas sérios que depois eu vou atingir de forma trágica, assim. Eu queria falar um pouco mais para a gente. É isso. Obrigada. Boa noite a todos. Eu vou estar aqui presentes. Eu concordo com a companheira dela. Eu concordo com a companheira nos seus comentários. Eu acho que, de fato, né? Como que a gente pensa isso? Nosso lugar, nosso papel. Eu acho que um bom começo é realmente a gente conhecer, né? A forma de enfrentamento que o Estado vem dando essas expressões, né? Como bem disse a Adriana, nessas últimas, né? Na contemporaneidade, a gente tem visto a questão da militarização da vida social, a questão do minimalismo das políticas, das políticas públicas, né? E da gente conhecer, né? Essas formas de enfrentamento do Estado vêm colocando isso para a gente é muito importante, né? E também reconhecer, a partir da fala da UCM, do Boa Fala, reconhecer o impacto que é a luta política, né? Pelo reconhecimento dos direitos, o papel dos movimentos sociais, o impacto que isso teve na elaboração de políticas, né? Então, acho que são dois papéis, duas questões importantes que a gente precisa fazer. Reconhecer as formas de enfrentamento que o Estado tem realizado nesses últimos tempos, sobre o nosso papel, o nosso papel, o nosso papel, a luta política por direitos. Boa noite aos nossos queridos alunos, aos diretores também, a minha colega, e essa fala muito boa. Na verdade, a gente tem experiência viva, né? De situações que transformam a nossa sociedade que às vezes a gente não se dá conta. Parece que está tão distante de nós. A gente só, quando a gente vê o vídeo, a gente presencia, a gente às vezes vive isso, a gente se dá conta que não é algo que acontece lá na cidade do Rio de Janeiro, que acontece no bairro do outro vizinho, às vezes acontece na nossa rua, próximo da gente. E até como as professoras mesmas já falaram aqui, e essa coisa da luta, do movimento social, da gente fortalecer as lutas que já são estabelecidas, talvez a gente já valia, ah, em Copacabana tem um movimento lá na rua, ah, tem uma ONG X que faz um trabalho. A gente também não vai dar conta desse trabalho, de que quanto é importante que a partir deles, que acontecem as legislações, que elas são revistas, que elas são atualizadas, e que há um movimento de fato de mudança. que a gente vai dar conta desse trabalho. É... Explicando aos jovens e meninos, mas a minha jovem, mas o espírito social ali já deu uma certa explicação, mas realmente é isso mesmo que você falou. A Vera quando falou ali que ela quer continuar lutando por justiça, contra a violência, é exatamente isso. É... Uma forma de ter força para continuar vivendo. Porque além de ela ter perdido a filha, ela não teve o direito de enterrar a filha. Certo? Então, foram duas de hoje. É... Porque sumiu. Os onze corpos sumiram. Então, nenhuma das pessoas teve o direito de... de enterrar. E até... Ela faleceu. E um tempo depois que ela faleceu, a justiça, por conta dos vinte anos de agarim, deu o direito, né, ao atestado de órbita. Mas foi um atestado de órbita sem corpo. Só por conta dos vinte anos, então, a justiça teve o direito das mães de ter um atestado de órbita. Aí, eu pergunto, quem tem atestado de órbita, qual é a causa de morte do atestado de órbita? Se foram homicídios, cadê os mil pagos? Porque estão presos. Complicado. Então, é... É um pouco disso. Né? É... Essa luta, essa militância, assim. Eu... Eu... Me agarrega isso, assim, como forma de vida. Né? Hoje, eu não me vejo mais dentro de casa, cuidando de casa, lavando... Continuo lavando, passando, cozinhando, viu, gente? Que eu não tenho que pregar. O que eu não tenho que fazer? Mas... Mas, hoje, eu já não fico dentro de casa só fazendo isso. Pelo contrário, eu vivo mais na rua do que dentro de casa. Tá indo a uma alimentação de prova que, às vezes, eu deixei ele até... Largado um pouco. No início, é uma coisa muito louca, porque eu comecei a frequentar muitos monumentos, muitas regiões, muitos ídolos, muito aquilo. E sai daqui e vai pro Rio, sai daqui e vai pro Rio. E eu acabei deixando um pouco a minha família de lado negro. E depois até eu pari um pouco, né? Desacelerei e fui compreendendo que eu tinha que fazer as coisas com calma, né? Participar sempre dos movimentos das coisas. Eu também podia deixar a minha família de lado. mas é complicado quando você começa a participar dessas coisas, você começa a ter uma, sabe, uma vontade de fazer, uma vontade de participar, uma vontade de fazer tudo, que você não consegue refrear isso. é complicado demais. Mas quando você tem uma coisa, assim, forte por trás, que a gente funciona, ou eu me tive a morte do Rafael. Então, eu e essas todas mães, a maioria delas deixavam o caso, deixavam tudo, e iam pra lá e ficavam o dia inteiro lá no meio, e ter passeado aqui, mano, ter que fazer realidades, mil realidades, que são realidades com violência, né? Vocês vão ter... Eu já vou trabalhar no conselho, porque a BAC em Nova Iorque, durante seis meses, com um aluno, auxiliado de administrativa, lá em Vida de Cava, e tinha gente que eu chegava em casa aos cantos, chorando e me sentindo impotente, que a gente não tem que poder fazer nada pra ajudar. E foi difícil, porque eu vivi dentro de uma realidade que era complicada. Então, é na hora da gente mudar essa situação, que é na hora da gente se unir. Eu convido vocês, e quem puder e quem quiser, participar da Caminhada do 31 de Março, né? Vai vir muito com uma representante dos meninos de Mato Cabral, né? Da Chacina da Chacuba. Vai vir pessoas de lá do Rio, como essa menina da Candelária, pessoas de brigada, até de Carim, que vão vir ajudar e outros movimentos que vão estar presentes para dizer para a população e para as autoridades que a gente não se conforma com essa violência que está ocorrendo, com essas mortes que estão acontecendo dentro do Estado do Rio de Janeiro, com os nossos nomes que estão morrendo, né? E com os nossos nomes que estão sendo mortos. Essa é uma realidade que a gente está vivendo. e eu acho que a gente tem um compromisso, né? Como ser humano, a gente tem um compromisso de fazer a nossa parte nesse mundo, né? Então, se você é um homem, você tiver que fazer alguma pergunta para mim. Pessoal... ... ... ...